Cheiro de perfume bom, tu tá lá ganho, cheiro de marala boa, tu tá lá ganho, várias malandras jogando, tu tá lá ganho, os amigos faturando, tu tá lá ganho E aí seus filhos de Gondonaldo, vai tomar na bat, ganhamos nosso primeiro jogo no Brasileirão, sofrido demais, amo pra cacete esse time, vai se ferrar Com gol do Pedro Queixudo, vulgo Deus do futebol, monstro demais, mas antes de começar a narração já arregaça o botão do like e se inscreva no nosso canal, bora seus netos de abate, fez isso, então vamos a narração E pra começar já vem Fluminense, Ayrton Lucas, vulgo Taça da UEFA, cruzou, e Gui resvalou de cabeça, mas a zaga do Cruzeiro tirou, antes que Frazão metesse pro gol, segue 0 a 0 E lá vem as Marias, Thiago Neves, tocou pra Mancoejo, que girou e chutou, defesa fácil pro melhor goleiro Júlio César existente, único Júlio César que respeito, nunca critique, segue 0 a 0 E lá vem Cruzeiro, a bola que couou, lá vem Sassá, eita cacete, Gilberto, que merda é essa, tá achando que é Karate Kid, essa merda O maluco deu uma voadora na careca do Sassá, tá parecendo eu jogando futebol na rua, quando tá valendo uma coca de 2 litros, ou quando eu vejo alguém criticando o Gundonaldo na rua, já chegou assim, na voadora mermão E aos 10 e pouco do primeiro tempo, Gilberto expulso, ai eu falei, ferrou de vez, vai tomar no abade, com um a menos, que Gundonaldo nos abençoe, seguia 0 a 0 Mas ai quando eu achei que tudo ia pra merda, cruzamento, gum resvala, e Pedro de queixo, mete pro gol, de cabeça essa merda não foi, então foi de queixo, Deus Supremo, Pedro queixudo, ídolo pra cacete Futuro artilheiro do brasileirão, tem que respeitar esse moleque, melhor camisa 9 do mundo, abrindo o placar no Maracanã Na moral, quem criticava esse homem, não merece viver, máximo respeito a Pedro, o carinha que vai fazer 3 gols no Real Madrid ano que vem na final do Mundial Nem tu me iludindo, nem tô, com passe ainda de Gundonaldo, meu Deus, que o mão, abre parênteses, hétero, fecha parênteses, agora, fusão de Madrid, 1, Marias, 0 E lá vem mais Fluminense, nosso Corírio, tocou pra Ayrton, que invadiu a área, caiu, e nada, que isso mano, vai tomar no Abad Pra mim isso foi penalti, tinha que tá 2 a 0 já hein, mas esse juiz só pode ser Molambo, pra não marcar, segue 1 a 0 pra nós Lá vem as Marias, o cruzamento pra Thiago Neves, e Júlio César, saiu primeiro, quis defesaça, vai se ferrar moleque Respeita meu goleiro barbudo, quando não tinha barba, só fringava, agora com barba e com mais experiência tá pegando tudo Passando nem Wi-Fi, nunca critiquei esse monstro, único Júlio César que respeito Se esse Júlio César tivesse no 7 a 1, nós teria ganhado da Alemanha Respeita meu goleiro cacete, segue 1 a 0 E como nós tricolores temos que sofrer até o último minuto, lá vem eles de novo, o chute, a bola bateu na trave Meu Deus, tira isso dai, o carinha tenta chutar, e um, Deus Supremo, rasga, graças a Deus a bola não entrou Depois desse lance, eu já tava no hospital, sofri somente 353, infartos, com esse jogo, segue 1 a 0 E o juiz desgraçado, deu 8 minutos, pra nos ferrar, lá vem eles, a rascaeta vai fazer Mas Júlio César, meu Deus do céu, quis defesa, Júlio César eu te amo, defesaça, pra nos salvar Eu amo esse cara na moral, faltando pouco minutos pra acabar, faz esse milagre Camisinhas Júlio César, passa merda nenhuma, e finalmente, acabou Esse jogo que foi, sofrido demais, o time de guerreiros tá voltando, muitos duvidaram de nós, mas tem que respeitar nossa camisa Vitória sofrida demais, já tu me iludindo com esse time, me ilude mais que eu gosto, Fulminense Primeira vitória de muitas no Brasileiro, com gol de Pedro, melhor atacante do mundo Quem discordar é viado, mesmo com um a menos depois daquele golpe do Gilberto Vencemos, Mundial, 2019, Játula, tá antes de terminar a narração Nosso goleiro Rodolfo, tem um avisinho pra vocês Fala filhos de Gundonaldo, se gostou da narração, já deixa o like e compartilha com os amiguinhos Beijo, tio Rodolfo, tamo junto, ah moleque Rodolfinho Mito Demais, o mais brabo, vocês ouviram ele né, deixem o like E se inscrevam no nosso canal, e também, se inscrevam lá no canal Zueiro JV Saiu vídeo novo nos últimos dias lá, vê-la seus filhos de Gundonaldo Tá aqui na descrição do vídeo, então é isso, que Deus salve a todos E abençoe Gundonaldo, valeu fui